Em 2023, o assassinato do presidente americano John Fitzgerald Kennedy completa 60 anos. Por mais de meio século, muito se discutiu sobre as circunstâncias desse crime. Em 2017, uma pesquisa mostrou que 61% dos americanos acreditam que houve uma conspiração para matar JFK. Milhares de livros foram escritos sobre o caso. Mas até hoje, a verdade não foi revelada. Muitos documentos que poderiam esclarecer os fatos ainda são mantidos sob sigilo. Muitos foram destruídos. Mas recentemente, graças aos esforços de pessoas comuns que apenas buscavam a verdade, muitos documentos foram tornados públicos. E hoje é possível saber com mais certeza o que realmente aconteceu naquele 22 de novembro de 1963. Estes são os arquivos secretos de John F. Kennedy. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É o que veremos, meu caro. Como é que você fez isso? No dia 22 de novembro de 1963, o então presidente americano John Fitzgerald Kennedy chegava em Dallas, Texas, para uma agenda de pré-campanha para sua reeleição no ano seguinte. Junto com a primeira dama e sua comitiva, chegaram no aeroporto pela manhã, onde deram início à carreata, que os levaria até o Trademark, onde Kennedy daria um discurso para um público de 2.500 pessoas. Uma longa fila de carros partiu para o centro da cidade. Em um deles estava o vice-presidente Lyndon Baines Johnson, além do governador do Texas, John Connolly, que sentava na frente de Kennedy, na limusine presidencial. Saindo da rua Houston, a limusine reduz a velocidade para virar na rua Elm. Então, um estrondo é ouvido pelo presidente. Um tiro acerta Kennedy, que leva as mãos à garganta. Segundos depois, ele é atingido na cabeça. Em menos de oito minutos, o presidente chega ainda com vida no Hospital Parkland. As primeiras notícias chocaram o povo. No entanto, Kennedy não resistiu aos ferimentos, e falece pontualmente às 13 horas. O corpo de John F. Kennedy morreu a aproximadamente 1 horas. Ele morreu com a perda de arma no cérebro. Com um arma, direto na cabeça. Saindo de Parkland, o corpo de Kennedy foi colocado no Air Force One para ser levado até o Hospital Naval de Bethesda, onde a autópsia foi feita. Antes do voo decolar, Lyndon Johnson foi juramentado como 36º presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, em Dallas, um homem é preso em uma sala de cinema às 13 horas e 50 minutos, suspeito de ter matado um policial. Uma hora depois, o rosto de Lee Harvey Oswald já estava em todas as televisões do país, mas não só por matar o policial J.D. Thippett, mas também por assassinar o presidente. Em diferentes línguas, a notícia de que três tiros foram disparados do sexto andar do Texas School Book Depository estavam de acordo com o resultado da autópsia revelado naquela noite. JFK foi atingido por dois disparos por trás, vindos do mesmo lugar. No sábado, a polícia divulgou a arma do crime. Um manly shakakano. Um fuzil de alavanca usado pelo exército italiano até a Segunda Guerra Mundial, encontrado no sexto andar do prédio. Enquanto isso, Lee Oswald estava detido no departamento de polícia de Dallas. Questionado, se atirou no presidente. Ele negou dizendo ser apenas um patsy. No domingo às 11h20, Oswald estava prestes a ser transferido do departamento da polícia para a prisão, quando Jack Ruby, um residente de Dallas, surge entre os 70 policiais e 40 jornalistas que acompanhavam a cena e atira a queima-roupa no estômago de Oswald. Tudo foi registrado pelas emissoras de TV que mostravam o primeiro homicídio gravado ao vivo da história. Lee Harvey Oswald, o homem de Dallas. No dia 29, quatro dias após o enterro de Kennedy, Lyndon Johnson decreta a criação da comissão que investigaria o assassinato do presidente Kennedy, escolhendo seus sete membros responsáveis. Dentre eles, então, o chefe de justiça Earl Warren para presidi-la, e por isso ficou conhecida como a Warren Commission. Então, bem, que esses são os fatos, beleza? Pelo menos o que foi reportado pela mídia na época, ok? Então, vamos para as teorias de quem assassinou o presidente JFK. E a primeira versão é a versão oficial, contada nos livros de história e nas escolas. Recebendo o apoio da CIA e do FBI, a Warren Commission concluiu em nove meses de investigação que não houve conspiração no assassinato de John Kennedy e que Oswald agiu sozinho conforme indicavam as evidências balísticas, materiais e as 552 testemunhas entrevistadas. Dentre elas, Howard Brennan foi possivelmente a mais importante, visto que sua descrição levou à identificação e subsequente prisão de Oswald. Antes dos disparos, Brennan alega ter visto um homem sozinho na janela do sexto andar do Book Depository, que após atirar, parou por um instante para ver se havia acertado o alvo e saiu. O relato se confirma pelos trabalhadores que assistiam à carreata no andar de baixo e ouviram três tiros vindos de cima. Após os tiros, o policial Marion Baker correu para o edifício. Na entrada, ele encontrou o diretor do Book Depository e quando passaram pelo segundo andar, Baker abordou um homem no refeitório. O diretor explicou que o conhecia. Era Lee Oswald, um funcionário do prédio. Eles liberaram o suspeito e ambos continuaram a vasculhar o local. Segundo a Warren Commission, após efetuar os disparos, Oswald correu para o outro extremo do sexto andar, limpou a arma e a escondeu entre as caixas no chão. Dali, ele desceu quatro lances de escadas até o refeitório no segundo andar. Após o encontro com o policial, Oswald saiu em direção à rua Field, onde entrou em um ônibus. O tráfego estava congestionado, então ele desceu e pegou um táxi até a sua pensão no número 1026 da rua North Begley. Por volta das 13 horas, Oswald entrou na pensão em que morava há um mês e ficou somente por alguns minutos. Logo depois, Oswald sai com uma jaqueta e seu revólver. Às 13 horas e 16 minutos, o policial J.D. Tippett estava patrulhando o bairro Oak Cliff quando abordou um homem. Ao sair do carro, ele foi alvejado por quatro tiros. A testemunha Helen Markham estava no cruzamento no final da rua e presenciou os disparos, afirmando que o homem a viu e foi embora. Mais tarde, na linha de identificação da polícia, ela reconheceu Oswald como atirador. Às 13h40, a polícia recebeu pelo telefone uma denúncia do Texas Theater de que um homem suspeito havia entrado no cinema sem pagar pelo ingresso. Nas últimas fileiras do filme War is Hell, os policiais encontraram Lee Oswald, que tenta sacar seu revólver, mas é impedido por eles. Então, às 19h10, Oswald é oficialmente acusado pelo assassinato do policial Tippett. Mais tarde, em uma coletiva para a imprensa, à meia-noite, ele é informado de que também havia sido acusado de matar o presidente. Lee sempre negou todas as acusações. Você matou o presidente? Não, eu não fui encargado com isso. Em fato, ninguém me disse isso ainda. A primeira coisa que eu ouvi foi quando a notícia foi anunciado na televisão. Ah, me perguntou essa pergunta. Você tem? Ninguém disse o que? Senhor, você tem? Ninguém disse o que? Ok, eu não entendi. Ok. Naquela mesma noite, seu perfil foi anunciado na televisão. O famoso jornalista Walter Cronkite tinha as informações. Oswald, como nós dissemos, foi o presidente local do Pro Castro Fair Play para o Comitê Cuba. Ele foi para a Rússia em 1959 dizendo que ele estava relinquindo sua cidadania dos Estados Unidos. Mas afinal, quem era Lee Harvey Oswald? Em dois capítulos, a comissão contou o que descobriram sobre o seu passado. Lee Harvey Oswald nasceu em New Orleans em 1939. Aos 17 anos, ele ingressou na marinha, onde permaneceu de 1957 a 59, em treinamento. E voltou para Fort Worth, cidade vizinha de Dallas. Oswald consegue um visto para entrar na União Soviética e renuncia à sua cidadania americana, indo trabalhar em Minsk como operador de rádio em uma fábrica. Após 17 meses da sua estadia, ele conhece Marina Przakova, com quem se casou no dia 30 de abril de 1961. Mas desiludido com a União Soviética e farto do preconceito por ser americano, Oswald retorna aos Estados Unidos em junho de 1962 com sua esposa e filha de três meses, Jin Lee. De volta a Dallas, Marina conhece Ruth Payne, que por estar tentando aprender russo e poderia ensinar inglês, vira amiga da família, ajudando com os afazeres domésticos enquanto Oswald procurava por trabalho. Para o Warren Commission, seu desemprego se refletia na sua antissociabilidade. Ele era profundamente alienado do mundo e sua vida era caracterizada por isolamento, frustração e fracasso. No dia 16 de agosto, Lee Oswald se torna uma figura conhecida em New Orleans. Com a ajuda de dois jovens, ele foi gravado entregando panfletos para o Fair Play for Cuba Committee, uma organização que dava suporte para a revolução de Fidel Castro. No dia seguinte, Oswald foi entrevistado por uma rádio local confirmando sua inclinação marxista. Dias depois, ele participou de um debate na televisão defendendo o comunismo contra o capitalismo. Em outubro, Ruth Payne lhe contou sobre um processo seletivo no Texas School Book Depository. Ao ser contratado, Oswald passou a ficar em uma pensão em Dallas e voltava para sua casa em Irvine nos finais de semana, onde via suas duas filhas e Marina, com quem, segundo a Warren Commission, brigava constantemente. No dia do assassinato, três cartuchos de um Manly Share Carcano foram encontrados no sexto andar onde Oswald frequentemente ficava. Ao rastrear o número de série, o FBI descobriu que a Crescent Firearms havia importado o mesmo carcano para o Klein's Sporting Goods em Chicago, que enviou o fuzil para um morador de Dallas, Alex Heidel, em março de 1963. A Heidel era um pseudônimo utilizado por Lee Harvey Oswald, que encontrou uma promoção na revista American Rifleman e comprou a arma pelo correio. Após sua apreensão, foram encontradas digitais de Oswald. Durante as investigações, descobriu-se três fotos de Oswald no quintal de Ruth Payne segurando um jornal comunista e o Carcano, que ficava escondido na garagem. Assim, todos os fatos apontavam para um marxista alienado, infeliz com a família e com sua vida. Sua experiência militar e sua conexão com a arma e cena do crime faziam dele o melhor e único suspeito. Até então, talvez não tenha sentido. Faz, mas e o Connelly? O governador do Texas? O que tem? É que a comissão falou no terceiro capítulo que ele tomou um tiro nas costas, no tórax, no pulso direito e na coxa esquerda. Como é que o Oswald faz isso em três tiros? Com um, na verdade. Um tiro. Foi a senhora mostrar para vocês como é que a Warren Commission explicou esses tiros. Conforme a versão da Warren Commission, Oswald efetuou três disparos, causando sete ferimentos em 5,6 segundos. O primeiro disparo errou, acertando a calçada e um estilhaço acertou a bochecha de James Tague próximo ao triple underpass. O segundo tiro é o que conhecemos como a magic bullet ou a bala mágica que entra no corpo de Kennedy num ângulo de 17 graus nas suas costas. Ela então sobe e sai pela sua garganta. Ferimento número dois. A bala então sai, vai para a direita então para a esquerda no meio do ar e entra na axila de Connolly. Ferimento número três. A bala então desce no ângulo de 27 graus e estilhaça a quinta costela de Connolly. Ferimentos quatro e cinco. Ela sai então do tórax de Connolly e vai parar no seu pulso direito. Ferimento número seis. E aí, no meio do ar, ela faz uns 180 graus e acaba na coxa esquerda de Connolly. Ferimento número sete. Essa bala depois cai no chão da limusine e só é encontrada no hospital Parkland em cima de uma maca. Essa bala que causou os sete ferimentos no corpo de Kennedy e Connolly se encontra em perfeito estado. Essa é a imagem da bala que foi encontrada. e quase cinco segundos depois, o último tiro disparado por Oswald atinge a parte de trás da cabeça do presidente. Essa foi a explicação dada por Alan Spector, um dos investigadores que estava trabalhando junto com a Warren Commission. Acredite ou não, é isso mesmo. Take a look at CE-8-56, an identical bullet fired through the wrist of a human cadaver. Just one of the bones smashed by the magic bullet. Seven wounds, gentlemen. Tough skin, dense bones. This single bullet explanation is the foundation of the Warren Commission's claim of a lone assassin. And once you conclude that the magic bullet could not create all seven of those wounds, you have to conclude that there was a four shot and a second rifleman. And if there was a second rifleman, then by definition, there had to be a conspiracy. Para validar a teoria, a comissão sustentou seu argumento nas evidências que provavam que os tiros venham de trás. A primeira foi o depoimento de James Altkins, um fotógrafo da imprensa que estava no gramado entre a rua Elm e a Main e tirou uma famosa fotografia da limusine vindo da rua Hista. Quando se preparava para tirar outra foto, os disparos aconteceram. Altkins afirmou ter certeza que os tiros vieram de trás, pois viu o corpo de Kennedy ser jogado para frente e viu as partes da sua cabeça voarem para a mesma direção. A segunda conclusão da Warren Commission foi que Jack Ruby também não conspirou no assassinato de Kennedy ou de Oswald. Segundo a comissão, ao saber da morte do presidente, Jack ficou revoltado e fez justiça com as próprias mãos. Como o próprio Ruby afirmou, eu matei o assassino do nosso querido presidente porque queria poupar Caroline e a primeira-dama da dor de ter que testemunhar. No dia 24 de setembro de 1964, as 888 páginas da investigação foram entregues pessoalmente por Earl Warren ao presidente Lyndon Johnson. Os seis volumes da Warren Commission tranquilizaram boa parte da população e com o passar dos anos, o assunto perdeu interesse público. Tudo mudaria somente anos mais tarde quando a evidência mais crucial do caso foi exposta na grande mídia pela primeira vez. Os 26 segundos do Zapruder Film foram mostrados em sequência numa versão estabilizada no programa da ABC, o Good Night America. It's the film shot by the Dallas dress manufacturer Abraham Zapruder and it's the execution of President Kennedy. Now, before he goes behind the sign, the president is waving to the crowd. When he comes out from behind the sign, he is shot, then Governor Connolly is shot. He's already been hit. He's already been hit. And now, at the bottom of the screen, the hit shot. That's the shot that blew up his head. And no video, a gente vê que claramente o tiro veio pela frente e jogou a cabeça dele pra trás, contrariando o papo furado da Warner Commission que ele veio de trás e jogou pra frente. Após a exibição do Zapruder Film na TV, a resposta do povo americano foi de indignação. A repercussão levou à formação de uma nova comissão que investigaria o assassinato outra vez. assim surgiu a House Select Committee on Assassinations. Dedicada a investigar os dois maiores assassinatos dos anos 60, o de JFK e Martin Luther King, a HSA começou oficialmente a investigação no primeiro dia de 1977 com uma equipe de 170 advogados, investigadores e pesquisadores. Após o Zapruder Film, a maior contribuição da House Select no caso foi a evidência acústica encontrada. Dois minutos antes do assassinato, o rádio da moto de um policial da carreata ficou com um botão emperrado, gravando uma transmissão de cinco minutos. Quando Gary Mack ouviu a gravação do Dictabelt na estação de rádio, ele descobriu que o áudio foi transmitido precisamente quando os disparos aconteceram. Quando a House Select isolou o som do motor, eles podiam escutar os disparos do áudio, sendo possível definir quando aconteceram. Daí, eles entregaram a gravação original para a BNN, uma empresa renomada de tratamento sonoro. Quando os peritos analisaram os padrões de amplitude do eco e as ondas de choque dos tiros, eles descobriram cinco ondas bem definidas no osciloscópio, indicando então cinco e não três tiros, que nem o Orbiton Nisham falou. E detalhe, visto que o canal da polícia estava rodando 5% mais rápido que a gravação original, o tempo também tinha que ser acelerado. E foi aí que a BNN descobriu que o assassinato demorou 8,3 segundos do primeiro ao último tiro. Então o Oswald teve tempo para fazer todos os disparos. Pelo contrário, o intervalo entre o segundo e o terceiro tiro foi de apenas um segundo e o Carcano precisava de, no mínimo, dois segundos e meio para puxar a alavanca e apertar o gatilho. O melhor é que a reconstrução foi tão sinistra que eles conseguiram definir precisamente de onde os tiros vinham. Por sorte, eu tenho uma maquete para mostrar para vocês como isso aconteceu. Ah. Tá? Não, eu estou de sacanagem, cara. Tá aqui. Se liga, segundo a Hall Select, o primeiro tiro veio aqui da frente do Grass Noll, nessa direção. Já o segundo e o quinto tiro vieram aqui da janela do sexto andar, onde eles alegam que estava o Oswald. O terceiro tiro vinha oeste da Elm, então provavelmente daqui do Daltex ou daqui do Records Building. Só que o mais importante é o quarto tiro. E esse é o tiro que abriu a cabeça do Kennedy. Perfeito. E esse tiro também veio do Grass Noll pela frente. E o mais interessante é quando a gente pega a foto que a Mary Moorman tirou após um segundo do disparo. Nessa foto dá para a gente ver um formato esquisito em cima da cerca que não pertence a um cenário. Você consegue ver aqui? Não. Olha que bosta essa foto. Qual é, cara? O importante é que ela tem o tamanho de uma cabeça. E quando a gente alinha com o teste acústico, a gente descobre que essa forma, essa parada aí, ela está no mesmíssimo lugar onde a House Select afirmou que saiu o tiro do Grass Noll. Aí quando a House Select e a Miriam descobriu isso, eles tinham que afirmar que houve uma conspiração para matar o Kennedy, certo? Só que ainda precisava responder mais uma pergunta. Por que o Jack Ruby matou o Oswald? E para entender isso, nós precisamos voltar aos anos 60, quando a máfia estava lado a lado com a CIA. Quando assumiu a presidência, Kennedy buscava resolver os conflitos externos pacificamente. No entanto, ele havia herdado de seu antecessor Dwight Eisenhower uma operação secreta da CIA para treinar tropas de cubanos exilados com a intenção de invadir Cuba e derrubar Fidel Castro. A CIA já observava quietamente Cuba desde 1950 e viu a tensão aumentar após a Revolução Comunista e a aproximação com a União Soviética. Em setembro de 1960, John Rosali e Sam Giancana, os principais mafiosos da Chicago Outfit, estavam no Fontainebleu Hotel, onde Robert Marill, um intermediador da CIA, pediu para que assassinassem Castro. uma semana antes, Marill havia oferecido 150 mil dólares como recompensa. No entanto, ambos aceitaram a proposta gratuitamente como um favor a ser lembrado caso preciso. Giancana foi informado de que o governo americano não deveria saber da operação, que, por sua vez, afirmou haver um homem, que ele somente identificou por Joe, que serviria como mensageiro em Cuba, fazendo os preparativos para o plano. Joe era Santo Traficante Jr., o chefe da Cosa Nostra, que coordenava esquemas de apostas em Havana antes da proibição dos cassinos em 1959. Mas as pílulas envenenadas, os charutos explosivos e as outras centenas de tentativas não deram certo. alega-se que Fidel Castro sobreviveu a mais de 600 tentativas de assassinato. Em uma das tentativas de derrubar Fidel, em 17 de abril de 1961, Kennedy autorizou a invasão de 1.400 soldados na Baía dos Porcos. As tropas sofreram uma derrota desastrosa. Então, o presidente ordenou uma retirada. Kennedy ainda negou o pedido para uma intervenção aérea do exército. E assumiu total responsabilidade pela derrota. Um dos caras que planejou essa invasão foi o diretor da CIA, o Alan Doce. E ele sabia que as tropas iriam passar por um pântano impenetrável e a ideia era propositalmente fazer o presidente acionar um ataque em escala completa quando a invasão falhasse. Só que esse ataque seria chefiado pelo Charles Cabell. O Kennedy, pelo contrário, não fez nada disso. Ele ficou bolado e demitiu os dois de uma vez. Para evitar que uma nova invasão da Bahia dos Porcos, um novo fiasco acontecesse, ele fez os memorandos então em 55, 56 e 57 e tirava o poder da CIA de fazer a Black Ops, as operações secretas deles, e passou isso para o Estado Maior. Então a CIA basicamente perdeu todo o poder que ela tinha de fazer essas operações depois que o Kennedy fez esses memorandos. No final de outubro de 1963, os Estados Unidos encontraram mísseis nucleares em uma base em construção em Cuba. Para evitar uma guerra nuclear, Kennedy fez um acordo com o presidente soviético Nikita Khrushchev, dando fim à crise dos mísseis em troca de não invadir Cuba. Desta forma, os planos da máfia de assassinar Fidel Castro haviam sido frustrados. No entanto, o que pouca gente sabe é que a máfia estava em bons termos com a família Kennedy desde muito tempo. Todo submundo conhecia a conexão do Joseph Kennedy, pai do presidente, com o crime organizado. Tanto que, pouco antes de morrer, o Frank Costello revelou que ele ajudou o Kennedy a enriquecer nos anos 30, contrabandeando bebidas alcoólicas com ele quando o país estava passando pela era da proibição. E o mais interessante é que depois, nas eleições de 1960, a máfia ajudou o filho dele, roubando a eleição em Chicago, como afirmou o mafioso famoso Nick Cohen. E o próprio Sanjian Kanna disse que se não fosse por ele, o Kennedy nem estaria na Casa Branca. Só que eles não estavam esperando que, além de assinar um tratado com os soviéticos, o presidente também nomearia o seu irmão Robert Kennedy como procurador-geral dos Estados Unidos. Foi aí que tudo foi por água abaixo. Robert Kennedy conduziu a maior operação contra a máfia já vista nos anos 50, quando os sindicatos detinham um imenso poder e influência sobre o entretenimento, a prostituição, os negócios, apostas e até na política. Com o apoio do seu irmão, Bobby Kennedy expulsou mais de 700 mafiosos do país, incluindo Carlos Marcello, arruinando todas as suas operações. Além disso, JFK teve diversas amantes, entre elas, Judith Campbell, que tinha conexões com Giancana e Rosalie. Para a máfia, ela era com um favor ao presidente. No entanto, quando Kennedy descobriu quem ela era, a expulsou da Casa Branca. A máfia se viu traída, ainda mais porque Bobby estava perseguindo Jimmy Hoffa, o presidente da International Brotherhood of Timsters, o maior sindicato do país. Enquanto Hoffa planejava uma emboscada para se vingar, Marcello voltou aos Estados Unidos. Seu telefone é grampeado e em uma das conversas, ele comenta sobre a família Kennedy. não se preocupa com aquele filho da p*** do Bobby, vamos dar um jeito nele. O cachorro continua mordendo se você só arranca o rabo, mas se a cabeça do cachorro fosse cortada, o cachorro inteiro morreria. Mas nada aconteceu em 1963 e os irmãos Kennedy ainda eram uma pedra no sapato que a máfia tinha que remover de algum jeito. Convenientemente, o presidente acabou morrendo em novembro. Só que tinha ainda um problemão, o Lee Harvey Oswald. se ele fosse preso e ele fosse inocentado de algum jeito, abrisse a boca, que seja, a máfia estava lascada porque eles seriam a próxima vítima de perseguição. Só que isso não podia acontecer. E aí que entra o personagem Jacob Rubenstein, mais conhecido como Jack Ruby. As conexões de Jack Ruby com o crime organizado datam desde 1940, quando ainda morava em Chicago, fazendo esquemas de apostas e servindo de mensageiro de ninguém menos que Al Capone. Quando seu parceiro de operações foi assassinado em 1947, Ruby se mudou para Dallas. Enquanto chefiava duas boates, o Carrossel e Vegas, Ruby mantinha contato com Harold Tenenbaum, que gerenciava diversos clubes em New Orleans pertencentes a Carlos Marcello. Em 1959, Ruby fez duas viagens para Cuba, mas apenas uma foi investigada pela Warren Commission, na qual visitou várias vezes a prisão para encontrar Santo Traficante Júnior, preso pelo governo Castro na proibição dos cassinos. Posteriormente, descobriu-se que Ruby foi enviado pelo sindicato para carregar dinheiro para dentro de Cuba. O histórico financeiro de Ruby era caótico. Ele acumulava quase 40 mil dólares em taxas e devia ainda mais de 20 mil para outros impostos federais. Na primeira semana de novembro, seu telefone alcançou um pico 25 vezes maior de ligações do que sua média de janeiro a setembro. Quando seu registro telefônico foi divulgado, Robert Kennedy afirmou que Ruby estava em contato com as mesmas figuras do crime organizado que ele estava investigando. Então ele foi acionado pela máfia para matar o Oswald antes que ele se safasse de algum jeito. Isso, um parceiro de apostas que conhecia o Ruby inclusive falou que ele era do tipo de cara que fazia tudo por grana. E como ele estava fundando em dívidas, ele viu no Oswald uma oportunidade para fazer um favor à família Kennedy e para ele mesmo. Só que o Ruby conhecia toda a polícia porque ele era dono de boate, então ele tinha contato com todo mundo e ia ser fácil chegar no subsolo para matar o cara. E além disso, quando o Ruby foi preso, tinha 6 mil dólares no bolso no casaco dele. 6 mil dólares para a época foi um dinheiro muito alto, ainda mais para carregar no bolso, certo? Em 6 mil dólares comprou uma casa, sei lá, um carro, na época, entendeu? Anos depois, John Roselli finalmente contou que Ruby era um dos nossos rapazes. Na sua última entrevista, ele detalhou que quando Oswald foi pego, os conspiradores do submundo temiam que ele abriria a boca e revelasse informações que poderiam levar até eles. Isso certamente ocasionaria em uma imensa repressão à máfia. Então, Jack Ruby foi enviado para eliminar Oswald. Após testemunhar na sessão secreta frente ao Comitê de Inteligência do Senado, o corpo desmembrado de Roselli foi encontrado em um barril de óleo flutuando na Bahia Biscayne, em Miami, em agosto de 1976. Jack Ruby foi sentenciado à morte em 1964, mas posteriormente sua sentença foi anulada. Antes do segundo julgamento ser realizado, ele falece de maneira misteriosa em 3 de janeiro de 1967. Tem um fato interessante sobre o Jack Ruby que é o seguinte, quando ele é preso por ter matado o Oswald, a primeira versão que a defesa dele dá é de que ele queria poupar a família Kennedy de ter que ir lá fazer o julgamento, passar pelo testemunho, sabe? E depois, o segundo argumento que eles utilizaram é de que o Ruby teve um acesso de loucura, de raiva, e foi lá e matou o Oswald e ele nem se lembra disso, né? Ele estava num surto psicótico e ele nem se lembra de ter feito isso. Aí o que aconteceu? Quando ele estava preso lá, ele começou a ser visitado por um psiquiatra chamado Jolly West. Esse psiquiatra, a gente sabe hoje em dia bastante coisa dele porque saíram alguns documentos em relação à operação MK Ultra. Deixa eu ouvir falar disso. Vocês já ouviram falar disso? Já, porque tu me falou. Mas não conta. MK Ultra é uma operação da CIA secreta, uma Black Ops da CIA, na qual eles estavam testando com agentes alucinógenos, LSD, etc. E eles faziam experimentos sem que as pessoas soubessem que as pessoas estavam passando por esse experimento. Então eles faziam experimentos em faculdades, em hospitais psiquiátricos e tal. Isso pra desenvolver remédios químicos que fizessem alterações psíquicas nas pessoas sem que elas soubessem. Beleza? Essa era a operação do MK Ultra. E o Ruby passou a ser visitado por esse médico na cadeia. E logo depois de uma visita dele lá, o Ruby perde completamente a sanidade. Ele começa a enxergar coisas que o Ruby era judeu, né? Então ele diz, ah, tem crianças judias sendo mortas aqui fora da minha cela, tu não tá ouvindo elas gritando. Aí foi se descoberto que o Jolly West, sendo um psiquiatra do MK Ultra, ele tava assim injetando o Jack Ruby com substâncias pertencentes a esse projeto do MK Ultra. Entendi. Então por que que um psiquiatra da CIA envolvido com todos esses experimentos ilegais, ou no mínimo dá pra dizer criminosos, foi lá fazer com o Ruby? Quem é que mandou o Jolly West ir lá fazer esses experimentos com o Ruby? Sendo que o Ruby vai morrer de câncer um tempo depois. E câncer também era uma das vacinas, um dos químicos lá que eles estavam desenvolvendo. Isso tudo, um autor, ele fez um podcast no Joe Rogan, no qual ele fala tudo isso, né? Ele fez pesquisas assim, profundíssimas ali com o MKU, ele foi lá nas universidades onde os caras faziam os experimentos, tem todos os documentos com o nome dos caras e tal. Então é um fato recente que as pessoas não sabiam até então que o Jack Ruby passou por isso, sabe? Ruby expressou diversas vezes, inclusive para o chefe de justiça Earl Warren, seu desejo de ser tirado de Dallas para uma jurisdição federal em Washington. Temendo por sua vida, Ruby contou que tudo era uma completa conspiração. O assassinato também. após um ano e três milhões de dólares para investigar o caso de John Kennedy, a House Select Committee encontrou uma provável conspiração, concluindo que Oswald efetuou três disparos por trás do presidente pela janela do sexto andar, mas que a evidência acústica estabeleceu com alta probabilidade que outro atirador esteve presente. Apesar de admitir uma conspiração, o comitê foi incapaz de identificar outros envolvidos, não excluindo a possibilidade de que membros individuais do grupo anti-Castro ou da máfia estivessem envolvidos. Por fim, o comitê apontou que as agências e departamentos dos Estados Unidos como a CIA e o FBI e a Warren Commission fizeram uma extensa e confiável investigação no caso, mas que apresentaram suas conclusões de maneira muito definitiva. Apesar dos esforços, muitas evidências e documentos encontrados pela HSA foram considerados prejudiciais para o público comum e, por isso, a comissão decidiu manter em sigilo mais de 500 mil documentos até 2029. E aí, meu, o que você acha de ter, então? Cara, faz sentido. A máfia não brinca em serviço. É, mas se o governo estava ferrando com a máfia em 63, por que eles já não acusaram a máfia desde a Warren Commission, então? Ué, para evitar uma loucura no país, porque a máfia estava sendo perseguida e contratou alguém para matar o presidente. Por sua vez, não tinha o que ser feito, porque o próprio governo já tinha usado a máfia para tentar matar o Castro. Tá. Se a população descobre isso, ia rolar um alvoroço. Então, eles fecham o caso do jeito mais simples, que é culpando só o Oswald. Para mim, faz sentido. É, eu também acho que a máfia está envolvida, cara, só aqui num nível menor. Me diz, a máfia tem poder para reduzir toda a proteção do presidente? A máfia tem poder para conseguir acusar só um atirador, sendo que várias pessoas falaram que tinha mais de um? A máfia consegue não utilizar uma autópsia ou até fazer uma baita investigação cheia de furos? Não sei, mas aonde tu quer chegar? Para resumir, nos anos 80, o caso caiu no esquecimento, e aí ele só voltou quando saiu um filme do Oliver Stone, o JFK, e ele estreou no cinema em 91. Ele gerou um fuzuê tão grande que o Congresso fez uma aprovação bipartidária para liberar os arquivos do assassinato. Após a publicação de JFK e a grande repercussão do povo, o Congresso americano decidiu criar uma comissão para tornar públicos os documentos que a House Select havia mantido em sigilo. Assim surgiu a ARRB, que deveria liberar todos os documentos até 2017. Com a liberação dos documentos, a possibilidade de uma conspiração ficou mais evidente. No entanto, ainda existem muitas evidências nessa história. Eu acho que está na hora da gente começar a falar de cada uma delas. E o melhor jeito de começar vai ser pelo Oswald. Após a sua morte, investigadores encontraram uma filmagem de Lee Oswald entregando panfletos pró-comunistas em New Orleans. Em alguns deles, havia carimbado o endereço 544 na rua Camp, onde o mesmo edifício alojava o número 531 da rua Lafayette. Em 1963, ambas as entradas levavam para o escritório do detetive particular William Guy Bannister. Bannister passou 20 anos da sua vida no FBI, 16 deles como agente no comando do escritório de Chicago. Após sair da agência, ele se mudou para New Orleans, onde investigava casos com Jack Martin, que anos mais tarde revelaria uma estranha movimentação de cubanos com trajes militares no escritório. Entre eles, a figura mais notável era David Ferry. Ainda em 1961, Ferry treinou pilotos para a invasão na Baía dos Porcos. Depois do fiasco, seu repúdio pela tirania de Castro e a covardia de Kennedy somente cresceu. Então, em 1963, ele voltou a treinar cubanos exilados em um campo de treinamento ao norte do lago Pontchartrain para uma nova operação. E o mais curioso, Benk, é que coincidentemente o escritório do Guy Bannister ficava numa praça chamada Lafayette Square. E nessa praça, nós tínhamos os prédios de todas as agências de inteligência. Era o coração da inteligência americana em New Orleans. Do outro lado da rua do escritório do Guy Bannister estava o prédio da CIA. Na outra parte da praça estava o escritório da FBI. Mais adiante estava o do Secret Service. E do lado do escritório do Guy Bannister estava o escritório da ONI, que é o Office of Naval Intelligence. E como que esse bando de cubanos ficava indo pra lá e pra cá e o pessoal da inteligência não se tocava nisso? sendo também da inteligência. Ó, nosso amigo Guy Bannister ele estava fazendo o que a máfia tentou fazer em 61 e não conseguiu. Como que é? Operação 40 da CIA. Essa operação ele estava com um ferry tentando treinar cubanos exilados naquele campo e eles estavam tentando fazer uma segunda invasão em Cuba. Estava tudo envolvido. Entendi. E como que um comunista que nem o Oswald entrou nessa história? Aí é que tá. O Oswald nunca foi um comunista na verdade. Era só um personagem pra esconder que ele também era um agente da inteligência. Em 1957 Oswald foi designado para uma base aérea em Atsugi no Japão onde aconteciam os voos super secretos dos aviões U-2 sobrevoando a China e a União Soviética. Sendo requerida a mais alta classificação de segurança seu trabalho era guardar o hangar e monitorar a passagem de aviões na sala de controle. Em 1958 Oswald começou a prender russo na marinha. De setembro a outubro ele foi preparado para missões de espionagem pela ONI e pelo centro de treinamento da CIA. O objetivo era transformá-lo num agente duplo para ir à União Soviética. Fato esse confirmado por Otto Otepka vice-diretor do departamento de segurança pessoal que percebeu um aumento do número de americanos desertando para a Rússia em 1959. Alguns deles eram do exército enviados como falsos desertores para obter inteligência. Para confirmar ele requisitou uma lista dos agentes na qual podemos encontrar o nome de Lee Harvey Oswald. O pedido de Otepka foi encaminhado para James Angleton o chefe da contra-inteligência da CIA que intimou que nenhuma outra pesquisa deveria ser feita sobre Oswald. Otepka no entanto insistiu e três semanas antes do assassinato foi desligado do departamento de estado não sendo sequer mencionado na Warren Commission. Na Rússia Oswald renegou sua cidadania para os oficiais soviéticos prometendo revelar informações sobre as operações aéreas de Atsugi. Dois anos depois ele aplicou um pedido de retorno para os Estados Unidos na Embaixada Americana. O pedido de um desertor oriundo da União Soviética costumava ser rejeitado facilmente. Neste caso um cartão de observação é preparado para marcar o envolvido caso tente renovar seu passaporte. O governo não fez nenhum cartão como esse nem fez objeções para a volta de Oswald ou para sua esposa russa neta de um agente da KGB que o acompanhava. em 1962 de volta em Dallas Oswald obteve um trabalho improvável para um desertor. Em contrato com o Pentágono a Jogger Stovall Chills confeccionava gráficos e mapas para uso militar em missões secretas. No ano seguinte Oswald é enviado para New Orleans para trabalhar com duas operações de Guy Bannister uma pró e uma contra Cuba. a Liga Anticomunista do Caribe e os Amigos da Cuba Democrática. Naquela época a CIA se infiltrava em grupos de esquerda e de direita para manter seu controle sobre ambas as esferas políticas. É nesse contexto em que Guy Bannister organizava um segundo golpe para derrubar Fidel Castro. No seu escritório ocasionalmente um homem chamado Clay Bertrand passava horas conversando com ele a sócia. Bertrand era na verdade Clay Shaw o diretor do International Trademark de New Orleans e um agente da CIA em Roma numa operação com o Centro Mondiale Comerciale criada pela agência para a transferência de fundos na Itália a fim de bancar espionagens políticas ilegais. Beleza agora a gente começa a entender como tudo isso se conecta. O objetivo da CIA com o Shaw Ferry e o Bannister era de matar o Castro para dar seguimento aos planos americanos em Cuba só que o Kennedy tirou o poder da CIA para esse tipo de operação com aqueles memorandos e ainda fez um acordo com os soviéticos para não invadir Cuba então o único jeito de resolver o problema era matando o JFK como assim? Bem o que está acontecendo é o seguinte teve uma festa no apartamento do Ferry um cara chamado Perry Russo contou que depois que todo mundo saiu o Shaw e o Ferry começaram a criticar pra caramba o Kennedy e começaram a criar a possibilidade de matar o Castro só que tinha um problema como chegar nele exatamente então foi nesse momento nessa festa que o David Ferry começou a especular que eles poderiam matar o Kennedy e culpar o Fidel Castro por isso para ter uma desculpa para invadir Cuba de novo então foi a CIA que começou a planejar o assinato sim mas o FBI também sabia do plano ou pelo menos começou a saber já que o Oswald também estava nessa festa ué mas o que o FBI tem a ver com o Oswald aí é que tá o Oswald também era um agente do FBI se liga nesse documento eu descobri que teve uma sessão executiva da Warren Commission que provava que além de CIA nosso amigo Oswald também era um informante disfarçado do FBI de número 179 que era contratado pelo agente James Holsey ganhando até 200 dólares por mês desde setembro de 1962 um ano antes do assassinato ele já estava com o FBI mas então se o Oswald estava presente no dia que os caras começaram a falar de matar o Kennedy ele fez parte da conspiração não a CIA e o FBI tem envolvimento tanto no assassinato quanto no cover up não discordo disso mas o Oswald não tem cara tanto que teve um teste de nitrato no dia do assassinato que revelou horas depois que ele nem mesmo disparou uma arma é isso complica as coisas e agora? vai de novo? de fato de fato cara vamos com calma se a CIA e o FBI orquestraram isso para culpar o Oswald é melhor a gente mostrar as evidências que a gente tem disso né? e a melhor maneira de começar é provando a inocência do Lee Harvey Oswald no dia do assassinato Oswald foi visto por dois funcionários da Book Depository às 12h26 comendo um sanduíche no refeitório do edifício caso fosse o atirador ele já deveria estar no sexto andar esperando seu alvo pois às 12h30 Kennedy já estaria no Trademort segundo o cronograma divulgado no entanto sua carreata atrasou 15 minutos e neste horário o presidente estava ainda passando na Elm Street quando os disparos aconteceram Oswald estava no segundo andar trocando um dólar por moedas com uma colega Geraldine Hyde para comprar um refrigerante enquanto contavam o troco eles escutaram estrondos do lado de fora e se encararam confusos sem saber que eram tiros eles trocaram o dinheiro e voltaram ao expediente Wright contou essa história para o Warren Commission e foi intimada a se calar enterrando seu testemunho que foi omitido do relatório final em outubro de 1963 Marvin Gisley um agente do FBI abaixou o perfil de ameaça nos documentos de Oswald para que seu nome não entrasse no índice de segurança quando alguém aparece nesse documento se houver uma carreata presidencial é obrigatório que essa pessoa seja removida de onde estiver por medidas de segurança no entanto para o plano de culpar Oswald dar certo ele precisava estar presente no edifício durante os disparos duas semanas antes do assassinato Oswald começa a suspeitar que algo está errado e escreve uma carta para Howard Hunt um diretor da CIA pedindo informações sobre sua posição estou sugerindo que nós conversemos sobre a questão por completo antes que qualquer passo seja tomado por mim ou alguém os dias passaram e nenhuma resposta veio e como vocês sabem que foi ele mesmo que escreveu essa carta porque nessa carta tem um erro ortográfico certo o Oswald ele escreve concerning ao invés de concerning e a gente sabe que o Oswald ele era dyslexico ele escrevia várias palavras erradas a gente tem várias cartas dele onde ele escreve opinion escreve opion Macau Moscou ele escreve Macau por exemplo e numa outra carta que ele escreveu para uma embaixada acho que de Cuba um tempo atrás ele escreveu concerning de novo da mesma forma que ele escreveu nessa carta para o E. Hard Hunt então não tem como essa carta ser falsificada porque não tem como a pessoa falsificar uma dyslexia ela não sabia que o Oswald era dyslexico não ia adivinhar o jeito que ele tinha escrito a palavra concerning do mesmo jeito certo então essa carta sim é do Oswald e ele escreveu para um agente da CIA ou seja o Oswald tinha relações com agentes da CIA no dia 22 Lee Oswald ainda não era suspeito até duas horas depois do crime foi só as 14h50 quando a polícia foi avisada por um agente do FBI que esse suspeito era capaz de cometer o assassinato curiosamente o agente era James Hostey o encarregado de Oswald no FBI enquanto o paradeiro de Oswald era desconhecido um Manlisha carcano foi encontrado no Book Depository apesar das acusações contra ele o fuzil era diferente daquele comprado na revista meses atrás o carcano da revista tinha suas alças por debaixo da arma enquanto o carcano encontrado no sexto andar tinha sua bandoleira presa pelo lado esquerdo da coronha a melhor parte é quando a gente descobre que as digitais da palma da mão do Oswald só foram encontradas no carcano dois dias depois do assassinato o agente funerário do Miller's Funeral Home estava limpando o corpo do Oswald para o enterro preparando bonitinho no dia 25 quando do nada uns agentes do serviço secreto chegaram pediram um momento a sós na sala de preparação quando eles saem o funcionário vai voltar para a limpeza e a mão do cara está toda suja de tinta então além de tirar a digital do cara eles ainda deixaram o corpo para o cara ter que limpar de novo fora o fato é que é estranhoso ter comprado essa arma pelo correio porque quando compra uma coisa pelo correio fica registrado no FedEx lá no correio deles quando ele podia na verdade ter entrado em qualquer loja do Texas naquela época e ter comprado uma arma sem registro naquela época não precisava dar nenhum tipo de background check nada registro só ia lá na loja e comprava então no Walmart dá uma 12 os caras te davam então não é inteligente ele ter comprado essa arma pelo correio não é inteligente quem tentou armar essa assim como mais de um carcano existiu também mais de um Oswald nesta conspiração em setembro de 1963 Lee Harvard Oswald com dois cubanos exilados apareceu na casa de Silvia Odio uma imigrante também cubana de noite um deles ligou para ela dizendo que Leon como Oswald foi introduzido era um atirador proficiente da marinha e disse que os cubanos foram covardes porque não tiveram coragem de matar Kennedy depois do fiasco na invasão da Baía dos Porcos o cara esse cubano estava perguntando para ela informações que ela nem estava querendo saber ela falou ah o Oswald é um cara que pode atirar no presidente e tal não sei o que e ela estava não quero saber disso aí dois dias depois quando o Oswald é preso e é mostrando na televisão o rosto dele a Silvia Odio entra em choque porque ela viu esse cara estava na minha casa dois dias atrás e eles estavam falando essas coisas de matar o Kennedy e tal ela disse que ela até esmaiou por causa disso e tal o cara o cara o cara o cara introduziu os outros dois men Leopoldo ele disse que era o nome ele introduziu o americano que estava no meio como Leon Oswald e ele introduziu o que viu o mexicano e falou com o mexicano como Angelo E você é claro claro que quando esses men visitaram seu apartamento o americano foi introduzido como Oswald o americano foi introduzido como Leon Oswald isso sempre seria claro muito claro aí cara a Warren Commission ela convidou uma pessoa que se chama Lauren Hall para testemunhar certo e o Lauren Hall disse que era ele que tinha ido na casa da Sylvia Orio que era ele que era o Leon Oswald que tinha sido apresentado para ela né e não o Lee Oswald certo só que aí na House Elected Comedie alguns anos depois os caras chamam o Lauren Hall de novo para dar entrevista porque Sylvia Orio afirmava pela vida dela que era o Lee Harvey Ozil que estava na casa dela naquele dia, certo? Aí o Lauren Hall, né, ele chega lá pra House Select Committee e diz, tá, eu dou o meu depoimento se eu tiver imunidade penal aqui, né, se não me processarem por nada, por causa da minha fala, eu topo falar. Ah, beleza, tem imunidade penal. Aí o Lauren Hall falou que ele mentiu pra Warren Commission, dizendo que era ele que estava lá. Quando não era, ele falou, não, eu não estava lá, eu tinha mentido pra Warren Commission. Então quem estava na casa da Sylvia Ozil era sim o Lee Harvey Ozil. Só que tem outro problema. A Warren Commission falou que o Ozil, exatamente nesse mesmo período, estava no México. O que não faz muito sentido. Esse cara que estava no México foi na Embaixada Cubana e Soviética pra conseguir um visto pra ir pra Cuba e ainda afirmando que era um agente da KGB. Então a gente tem o Ozil em dois lugares diferentes. Ou a Sylvia Ozil tá mentindo, ou alguém tava personificando o Ozil no México. O que é provável, já que alguns dias dessa ocasião, outra pessoa dizendo o seu Lee Ozil fez um test drive de um carro numa concessionária da Lincoln Mercury. E o cara acelerou que nem um maluco, mais de 100 km por hora onde tinha curva. E quando o cara foi vender o carro pra ele por 300 dólares, ele ficou muito bolado dizendo que, ah, quer saber, eu tenho que voltar pra Rússia pra comprar um carro. Aqui não dá certo, não sei o quê. Cara, é um diálogo besta, entendeu? Parece que ele tá querendo chamar atenção. Isso. Isso aconteceu várias vezes nas semanas que ele decidiu o assassinato. Sim, então quer dizer que já tinha uma galera tentando se fingir, se passando por Oswald e... pra pintar uma imagem de que ele era maluco. E comunista. E comunista. Mas se ele é inocente, que nem vocês estão falando, por que ele tirou fotos com o jornal marxista? É que ele nunca tirou as suas fotos, Ben. As fotos que foram encontradas na garagem da Ruth Ben são falsas. Se compararmos as duas fotos, percebemos que o rosto de Oswald está igual. Quando colocamos uma imagem sobre a outra, alinhamos seus detalhes e separamos de volta. Vemos que a cabeça da segunda foto é somente um recorte da primeira, com uma ligeira inclinação para a direita. Além disso, o corpo da direita está mais na frente. Então, a cabeça também deveria ser maior. Se sobrepormos as imagens de novo, vemos que elas têm o mesmo tamanho, o que significa que, por lógica, os corpos devem ter a mesma altura. Mas se colocarmos uma linha próxima dos joelhos, fica claro que as alturas são diferentes. E para completar, o anel de Oswald muda de mão de uma foto para outra. Cara, só essas fotos terem sido tiradas na casa da Ruth Ben já deveria ser um pretexto para ser minimamente suspeito. Ela ficou amiga da Marina, dando a desculpinha que queria aprender russo. Só que ela dava aula num colégio da Pensilvânia. Ela já era fluente em russo, cara. Ela não precisava aprender. E o pai e o cunhado dela trabalhavam na Agência do Desenvolvimento Internacional, uma fachada da CIA. Tanto que quem falou do trabalho no book depositório para o Oswald foi a Ruth Ben. Foi ela que colocou ele. E antes dele aparecer na televisão depois do assassinato, no dia 22, a polícia chegou na casa dela e bateram na porta e ela falou, eu já estou esperando vocês. Como? Se ele nem tinha aparecido na TV? Faz sentido? Cara, está todo mundo envolvido nisso daí. Mas se não era o Oswald nas fotos, quem era? Ao que tudo indica, um antigo confederado da Marinha, um cara chamado Roscoe White. Se comparada com a foto de perfil de sua ficha policial, o queixo de Oswald é menos quadrado do que nas fotos do quintal. Não por acidente, é possível perceber uma linha de corte bem marcada no queixo, que se for trocado com o de Roscoe White, fica ainda mais próximo da imagem forjada. White e Oswald faziam parte da mesma divisão aérea da Marinha, e coincidentemente foram dos Estados Unidos para Atsugi trabalhar para a inteligência, analisando fotografias de voos dos U-2 na União Soviética. Em outubro de 1963, White foi contratado pela polícia de Dallas como um especialista fotográfico, renunciando exatamente dois anos depois. Em 1975, a imagem fantasma com a silhueta recortada de Oswald foi encontrada nos arquivos da polícia onde White trabalhava. Quando comparada com uma foto sua na praia, a pose de Roscoe White, bem como a sua estatura, lembra perfeitamente a das fotografias do quintal. Como era especialista com imagens, é possível presumir que White tenha se colocado na foto, adicionando um recorte da cabeça de Oswald a partir do queixo. Somente sete anos depois, quando Ricky White encontrou uma cápsula com itens de seu pai dos anos 60, que a participação de Roscoe no assassinato ficou ainda mais plausível. Além de um calha-maço com jornais e fotos das pessoas que matou, o mais notável era uma carta da inteligência naval que, em outubro de 1963, avisava que os negócios estrangeiros estavam cancelados e que o próximo dever era o de eliminar uma ameaça nacional à segurança da paz mundial. O destino será Houston, Austin ou Dallas. Depois, em dezembro, outra carta dizia para o White continuar dentro do departamento que testemunhas tinham olhos, ouvidos e boca. Eles falavam para ele ficar de boa, que os homens irão cobrir toda a evidência errônea rapidamente. Daí, naquele livrão, no meio das coisas dele, tinha uma foto do Ruby atirando no Oswald, e embaixo estava escrito, Set Up Job. Ruby was brave. E o próprio Roscoe White admitiu para o pastor dele no leito de morte, que ele havia matado 28 pessoas entre 63 e 71. Ah, mas tem como a gente saber se ele matou mesmo o Kennedy? O melhor que eu consigo dizer é que nos anos 80, os pesquisadores melhoraram essa foto da Mary Moorman. A gente não consegue ver aqui, de novo, mas com melhorias digitais e não por aqui, a gente consegue ver que do lado direito, provavelmente nessa região onde está tudo escuro, tinha um homem com o uniforme da polícia de Dallas. E uma testemunha estava na frente da cerca gravando a carreata, e ele ouviu um tiro passar próximo do ouvido esquerdo dele. Quando ele parou para ver o que tinha rolado naquele fuzuê, saiu um policial de trás do Grassi Noe, estava com os dedos sujos, o cara chutou ele, perguntou, pô, você está gravando ou não sei o quê, pegou a câmera dele e foi embora. Daí, é bem capaz que esse cara, esse policial que bateu nele e impediu que ele gravasse, seja o Roscoe White, porque ele trabalhava na polícia de Dallas, e além disso, essa foto ficou conhecida como The Bad Man. Faz sentido. Eu estou convencido de que o Oswald não matou o Kennedy, mas o próprio Oswald não foi reconhecido pela morte de um policial no mesmo dia da morte do Kennedy, lá naquela reconhecimento de suspense, onde fica todo mundo atrás do vidro aqui, e tu aponta, é, cara, sim. Foi. Sim, mas a mulher que alegou isso, a Ellen Markham, ela falou várias versões diferentes, mudou tanto as versões dela, que nenhum pesquisador considera o testemunho dela crível. Isso caiu por terra. Mas, se tu não está convencido ainda, cara, tudo bem, tem outras evidências para mostrar que também o osso de inocente aqui. Domingo Benavides presenciou o assassinato de Tippett e teve uma boa visão do atirador. Apesar de não ser chamado pela polícia, ele testemunhou que o atirador lembrava Oswald, mas tinha um cabelo diferente. O mecânico relatou que foi ameaçado diversas vezes pela polícia, sugerindo não falar sobre o que viu. Oswald chegou na sua pensão na rua North Beckley, às 13 horas, e foi visto num ponto de ônibus na Avenida Beckley, quatro minutos depois. Se tivesse ido para o local onde Tippett foi morto, ele precisaria andar um quilômetro e meio na direção oposta onde chegaria, às 13h23. A impossibilidade de Oswald estar na cena do crime é reforçada com o depoimento de Warren Burroughs, o gerente do Texas Theater, que alegou ver Oswald comprando pipoca no local às 13h15, um minuto antes ainda da versão divulgada na Warren Commission. Além da divergência nos horários, o relato de duas testemunhas contradiz a versão oficial. Sentada na varanda de sua casa, Akila Clements presenciou dois homens atirando em Tippett. Versão essa sustentada não só por Frank Wright, mas também pelas descobertas de investigações posteriores, as quais encontraram quatro balas na cena do crime, sendo três do calibre de uma pistola automática e outra de um revólver. Envergonhados com a descoberta de balas diferentes, a unidade de homicídio de Dallas enviou apenas uma bala para o laboratório do FBI, que, não surpreendentemente, afirmou que o projétil não correspondia com a arma de Oswald. Somente meses depois, os três outros cartuchos foram enviados, e também nenhum deles teve ligação com o acusado. Fato esse que favorece o relato do sargento que apreendeu Oswald no cinema, afirmando que seu revólver estava carregado com seis cartuchos não utilizados. Cara, ainda tem uma questão da carteira do Oswald. Porque teve uma carteira do Oswald que foi encontrada na cena do crime na morte do Tippett, do policial, assim a gente acabou de falar. Só que foram encontradas ainda mais quatro carteiras do Oswald em lugares diferentes. Ele tinha uma carteira quando ele foi preso, inclusive, lá no Texas Theater, né? E ele tinha mais três carteiras em casa. Na casa do Wolf Payne, lá onde ele ficava, tinha três carteiras dele. O que é que tem tanta carteira? Qual homem tem cinco carteiras durante a vida? Ninguém, não faz sentido. É muito engraçado como o Oswald seria literalmente o pior assassino da história se tudo isso fosse verdade, cara. Ele literalmente saia jogando rastro pra tudo que é lado. Porra, eu comprava uma arma fácil de rastrear. Matei o policial. Aqui minha carteira. Cinco carteiras todas com documento. Isso, tá ligado? Isso pra mim, cara, tá mais que provado. Porra, isso aí alguém tá conspirando contra ele. Foi certo. Falhando carteira do Carlinho pra todo lugar. Essa história é muito mal contada, cara. Bom, tudo que vocês disseram no começo até agora já tomou tudo um outro rumo, né? Não teve a bala mágica, se não foi o Oswald. Como é que foi isso, Cri? Muito bem. Vamos voltar pro começo, então, e apontar exatamente o que aconteceu naquele 22 de novembro. No dia 22, mudanças de última hora na proteção do presidente foram feitas pelo serviço secreto. Os agentes nos carros, bem como os policiais das motos, foram informados para não ficar juntos ou próximos da limusine. Aquela manhã, Jack Ruby perguntou a um agente do FBI, próximo do edifício do postal Annex, frente ao Book Depository, se ele gostaria de assistir aos fogos de artifício. Às 11 horas, Ruby foi visto em um caminhão estacionado no canto da rua Elm, próximo do Triple Underpass. Julia Ann Mercer relatou que viu um homem descarregando um fuzil do porta-malas, mesmo com três policiais no topo da passagem. No dia seguinte, ela identificou Ruby para o FBI. Mas quando viu seu depoimento, percebeu estar alterado. Sua descrição não mencionava nomes, a última linha estava rasurada e sua própria assinatura foi falsificada. Durante o trajeto ao meio-dia, as janelas de todos os edifícios foram mantidas abertas, o que não é um procedimento padrão em uma visita presidencial. Nesse contexto, todas são fechadas e caso alguma esteja aberta, agentes são enviados para checar o local. Isso, no entanto, não foi feito. Na primeira declaração oficial, três disparos haviam acertado a limusine. Entretanto, o relatório da polícia afirmou haverem somente dois cartuchos no sexto andar. Além disso, o relato de James Tague, atingido pelo fragmento de uma bala perdida, também contradizia a declaração de que três tiros acertaram o carro. Rapidamente, o relatório da polícia foi alterado de dois para três cartuchos e a Warren Commission passou a considerar que um dos tiros errou. Para o teste acústico da BBN, no entanto, entre sete disparos identificados, cinco acertaram a limusine. O primeiro tiro veio do Grassy Knoll e seu maior indicador é o ferimento de entrada no pescoço de Kennedy, escondido pela traqueostomia. O disparo acertou o presidente no momento em que ele sobe as mãos para o pescoço no Zapro Derfião. O segundo tiro veio da janela do sexto andar e acertou o presidente nas costas, empurrando-o aproximadamente 18 centímetros para a frente do frame 230 ao 236 do Zapro Derfião. Connolly escuta o som do disparo e se vira para checar Kennedy. Nesse momento, ele é atingido por um disparo logo abaixo da axila direita. Segundo seu cirurgião toráxico, a bala veio de um ângulo descendente de 27 graus que, neste exato local, só poderia ter vindo do telhado do Records Building. Fato confirmado quando, anos mais tarde, se encontrou um cartucho ali quando o prédio estava sendo reformado. somente quatro segundos depois, a cabeça de Kennedy é violentamente jogada para trás e para a esquerda com um disparo vindo do Grassy Nall, jogando sangue e tecido cerebral nos policiais que seguiam a limusine de moto pela esquerda. De 47 testemunhas que ouviram o tiro, o relato de Lee Bowers, que tinha uma boa visão da carreata pela torre de controle, detalhou a verem dois homens atrás da cerca quando os disparos aconteceram. Sua história é confirmada por Ed Huffman, que viu um homem vestindo um chapéu preto e jaqueta azul entregar uma arma para outro com o uniforme da ferrovia, que foi até uma caixa de energia, desmontou a arma e colocou em uma maleta de ferramentas. Quando contou para o FBI, Huffman recebeu uma oferta em dinheiro para ficar quieto. O que é irônico, porque o cara era surdo-mudo. Não, não, não. Ele pegou o dinheiro e ficou quieto. Tá, mas tem um problema aí. Como é que caiu sangue no policial da esquerda se ao mesmo tempo também caiu sangue na frente do carro? Bem, o único jeito de o sangue ter ido para duas direções diferentes é ter dois disparos diferentes na cabeça do Kennedy. Só, o que aconteceu? A Warren Commission não mentiu que teve um tiro de trás que acertou o Kennedy. Só que isso aconteceu meio segundo após o quarto disparo vindo da frente do Grass Noll. É esse o quinto tiro do teste acústico que a gente ainda não tinha falado. Mas, se ainda não está convencido, tem mais evidências de que teve um quinto disparo. Tipo quais? Tá, o Dr. Gregory afirmou para a Warren Commission que o ferimento no pulso do governador Connelly deve ter vindo de um fragmento que dispersou em direções tangenciais depois do impacto na cabeça do Kennedy. E não de um disparo que veio da axila, né? Isso faz sentido porque no frame 328 quando ele está com o pulso levantado segurando o chapéu numa posição perfeita para uma trajetória de dispersão. Se o pulso do Connelly fosse atingido por uma bala mesmo ele nem conseguiria ficar segurando o chapéu, entende? Faz sentido. Uma bala faz o cara soltar o chapéu. Pois é. E essa mesma dispersão do frame 328 também explica como que o vidro da limusine tinha um rachado por dentro. Só poderia vir de um tiro de trás. O que é visto na fotografia do James Hopkins? E por falar nesse cara, ele sem saber foi a primeira pessoa na história que descreveu o quinto tiro para o Warren Commission. Como ele estava levantando a câmera para os olhos na hora de tirar foto, ele não viu o Kennedy ser jogado para trás. Ele só viu quando o Kennedy foi para frente. Então por isso ele acreditou que estava vendo o último disparo por de trás. Colocou a câmera, não viu da frente, mas foram dois disparos simultâneos. E ele estava testando isso. O sexto e o sétimo disparos vieram por trás e erraram, vindos provavelmente do Dow Techs ou novamente do Records Building. Um deles acertou o chão próximo de um bueiro e o outro atingiu a calçada próximo de James Take no Triple Underpass. Após os disparos, a comissão afirmou que todos os agentes designados para passeata seguiram a rota para o Hospital Parkland. No entanto, dois policiais viram homens diferentes no Grassy Knoll e quando questionados, eles se identificaram como agentes do serviço secreto. Nesse meio tempo, logo que chegaram no Parkland, agentes começaram a limpar o carro do presidente, destruindo evidências do crime. Às 12h38, Connelly e Kennedy são levados para a sala de operação no segundo andar. Uma hora depois, o engenheiro do hospital encontrou a CE-399, a bala mágica, em quase perfeito estado numa maca próxima ao banheiro masculino no departamento de emergência, dois andares abaixo de onde suas alegadas vítimas estavam. Salvo que mais fragmentos foram encontrados no pulso de Connelly do que faltavam no projétil, é curioso que 15 minutos antes da bala ser encontrada, Jack Ruby foi visto no hospital próximo da área onde a maca estava. Mas essa não é a única situação suspeita que aconteceu nos hospitais. Comandada pelos médicos militares James Holmes e Thornton Boswell, a autópsia também foi repleta de contradições. Nenhum dos dois era qualificado para lidar com uma vítima de múltiplos disparos e quando Pierre Fink foi chamado, a autópsia já estava muito encaminhada e o cérebro já havia sido removido. A examinação das roupas da vítima é uma zine qua non da autópsia forense. As roupas do presidente deviam estar na sala de autópsia naquela noite, no entanto, elas nunca foram examinadas. Curiosamente, o próprio Holmes revelou que no dia seguinte, no sábado de tarde, queimou na sua lareira suas anotações e rascunhos, bem como os que Fink havia lhe entregue. Ainda mais estranho é a presença de 33 agentes do FBI, CIA e militares na sala de autópsia. Entre eles, um general ditava o que os doutores podiam ou não fazer, segundo o depoimento de um dos médicos. Os quatro fotógrafos presentes afirmaram que imagens críticas dos ferimentos e dos órgãos foram tiradas, mas não são as mesmas fotos apresentadas na Warren Commission. Entre eles, Robert Knudsen foi o único que admitiu que as fotos existentes foram forjadas. Entre elas, uma da nuca do presidente que foi tratada artificialmente para esconder a ampla cavidade no lado direito do crânio. Entretanto, James Siebert desenhou em 1997 um diagrama que confirmava a versão de 40 testemunhas que viram um buraco atrás da cabeça de Kennedy, o que constituía uma forte evidência de um disparo pela frente. Nas costas do presidente havia dois ferimentos. Ao contrário do que afirma a versão da comissão, o buraco de cima não é o tiro que entrou pelas costas de Kennedy, mas sim o que saiu do disparo do pescoço. Pois um buraco de saída é sempre maior que o de entrada. Logo, seria o buraco abaixo o de entrada. No entanto, ele foi removido durante a autópsia pelo Dr. Holmes. Para justificar a teoria da bala mágica, a Warren Commission subiu o ferimento nas costas para se alinhar com o do pescoço, validando uma trajetória única no disparo. Além de mudar a altura dos ferimentos nas costas, a comissão também errou nos ferimentos da cabeça do Kennedy. Eles disseram que tinha um ferimento interiormente chanfrado à direita e levemente acima da protuberância cipital externa, ou seja, aqui no pezinho do cabelo, tá? Só que se uma bala viesse desse lugar da altura do sexto andar, ela ia estourar a boca do presidente, cara. A gente tem fotos que mostram o rosto do Kennedy completamente inteiro. não passou nada pra cá. E foi por isso que só nos anos 70 que uns especialistas forenses descobriram que a posição correta do ferimento tava 10 centímetros acima do ferimento que eles tinham afirmado. Tava no osso parietal e não no ocipital. E isso, aqui tá o melhor, é completamente cabível com a trajetória de um tiro do 328, o quinto tiro, que acontece um segundo depois do quarto. Da hora. Fala. O que mais me deixa surpreso, cara, não é nem isso. É o fato de tanta mentira nessa história. O Kennedy deve ter deixado muita gente pé da vida. Foi esse o porquê? Eu acho que essa é a verdadeira questão desse caso. O como é só um cenário, é só um teatro pro público, né? O que importa é o porquê. Por que mataram o Kennedy? Quem se beneficiou? O que é que tinha o poder pra encobrir tudo isso? John Kennedy fez muitos inimigos nos seus anos de presidência. Ele estava em guerra com todas as figuras que exerciam poder. O egocêntrico diretor do FBI, J. Edgar Hoover, os barões de aço e petróleo, os cubanos anti-Castro, seus próprios militares e até a máfia, que havia sido prejudicada em bilhões de dólares com o fechamento dos cassinos em Cuba. Após o fracasso na Baía dos Porcos, Kennedy demitiu Alan Dulles e retirou todos os principais poderes da sua agência, passando-os para o Estado Maior. Durante a crise de mísseis em 1963, ele rejeitou as recomendações de seus conselheiros de bombardear e invadir Cuba. Ao contrário, usando um bloqueio naval, ele alcançou um entendimento privado com Nikita Khrushchev, que incluía o comprometimento dos Estados Unidos de abandonar os planos de invadir Cuba. Em junho de 1963, o presidente Kennedy estagnou o avanço da guerra em um discurso na Universidade Americana em Washington, D.C., detalhando que os Estados Unidos e a União Soviética poderiam viver pacificamente no mesmo pequeno planeta. mas nenhuma dessas mudanças políticas foi tão significante em retrospectiva quanto a intenção de Kennedy de recuar todo o exército americano do Vietnã. No dia 11 de outubro, o Memorando de Ação da Segurança Nacional nº 263 foi aprovado pelo presidente. Um grande progresso estava sendo feito na Guerra do Vietnã e, por isso, mil soldados poderiam ser retirados do país até o final do ano. Naquela época, havia 16 mil soldados no Vietnã do Sul e Kennedy buscava trazer todos de volta para os Estados Unidos até 1965. Bom, o Kennedy, então, ele foi morto. E quem é que saiu ganhando com essa história? Cara, de certa forma, eu acho que todo mundo que ficou prejudicado pelas políticas do Kennedy. Quem eu consigo pensar agora que saiu mais ganhando seria o Johnson, que saiu literalmente eleito. Ah, mas agora vocês estão indo longe demais porque, então, além da CIA, do FBI e da máfia, o Johnson também está envolvido. Em 26 de novembro de 1963, um dia após o funeral de John Kennedy, Lyndon B. Johnson aprovou um novo Memorando de Ação de número 273 que, resumidamente, cancelava a retirada dos soldados no Vietnã, promovida pelo ex-presidente e dava curso à Guerra Fria. No ano seguinte, Johnson entraria na corrida eleitoral e buscava não ter quaisquer problemas de campanha caso sua investigação não fosse eficiente. Por isso, com o objetivo de confirmar que Oswald era o único perpetrador, Johnson fez uma curadoria a dedo dos responsáveis pela Warren Commission. Dentre eles, a escolha mais suspeita é a de Allen Dillis, justamente o homem que Kennedy havia demitido e destituído de poderes nasceria dois anos atrás. Ainda no dia 29, J. Edgar Hoover disse para Johnson no telefone que o relatório do FBI retratando Oswald como um assassino solitário estava quase pronto. Em um Memorando no mesmo dia, Hoover escreveu que o presidente afirmou que ele quer prosseguir somente com o meu arquivo e relatório. Ele então indicou que o único jeito de impedir uma investigação é formar um comitê de alto nível para avaliar meu relatório e dizer para o Senado não prosseguir com a investigação. No mesmo dia, a Warren Commission foi criada. Durante as investigações, a polícia encontrou somente uma digital no sexto andar do Book Depository e enviou para Walt Brown, um perito renomado mundialmente, que afirmou que a digital pertencia positivamente a Malcolm Mack Wallace, conhecido por ser um assassino de aluguel de Lyndon B. Johnson. Em 1962, Wallace foi levado ao grande júri pelo empresário Billy Saul Estes, que o acusava de ter assassinado oito pessoas a mando de Johnson. O primeiro nome era de Douglas Kinzer, que foi alvejado em outubro de 51 por ter um caso com a esposa de Wallace e com a irmã de Lyndon, Josepha Johnson. Segundo Estes, a maioria das vítimas da acusação contra Wallace eram envolvidos nos seus negócios corruptos, entre eles, a própria irmã de Johnson. E no final da lista, aquele que mais chamava atenção, John Fitzgerald Kennedy. Fora que o Johnson era brigado com a família Kennedy e fez várias ligações suspeitas antes do assassinato. Além de conversar com o general Nicholas Katzenbach sobre tentar convencer o público de que o Oswald era um culpado, na noite anterior ao assassinato, ele falou para a amante dele, a Madeleine Brown, que depois de amanhã, aqueles malditos Kennedys nunca mais vão me envergonhar de novo. O incidente que marcou a cidade de Dallas no dia 22 de novembro de 1963 dá enfoque para o lado mais sombrio da política americana. Apesar de inúmeras evidências apontar em uma cena do crime com múltiplos atiradores, o veredito oficial de que apenas Lee Harvey Oswald matou o presidente permaneceu no imaginário popular. Para uma narrativa manter sua credibilidade apesar de furos e contradições, é necessário que suas informações sejam expostas estrategicamente, visando omitir tudo o que poderia ser prejudicial. No contexto de um assassinato de um presidente, quem é capaz de fazer isso? Os novos documentos revelados com muita demora mostram outro lado das agências de inteligência que, uma vez destituídas de seus privilégios, se voltam contra o seu próprio líder. Isso significa que, por detrás das cortinas, a CIA e o FBI detêm o mesmo ou até maior poder que o chefe do Estado. Nos últimos anos, Donald Trump e Joe Biden liberaram uma parcela questionável de documentos, com informações sequer relevantes. Uma dúvida é levantada. Por que, afinal, não liberam todos os documentos? Será que os presidentes selecionam somente o que podem revelar para evitar um confronto com as agências que realmente controlam o jogo de cartas do poder? Agora, lembre por um instante como a mais pura sorte definiu muito do que sabemos ou não sobre o caso de John Kennedy. Bill e Gail Neiman deixaram sua filmadora em casa quando foram ver o presidente, assim como o próprio Zapruder, que só voltou para pegar sua câmera por insistência da Leland Rogers, a assistente dele. Sem ela, a evidência mais importante do caso nunca existiria. E, apesar de ter vertigem de pé naquele pedestal, o Zapruder gravou a limusine do começo ao fim, mesmo com os gritos e disparos por todos os lados. Ou pense na probabilidade absurda de um botão do rádio de um policial emperrar, ativando uma gravação exatamente nos minutos em que os tiros aconteceram. Uma mera falha técnica se tornou uma evidência chave no caso. Esses exemplos mostram como os pequenos detalhes têm um valor enorme para a resolução de um grande crime. após 60 anos de dúvidas, contradições e respostas pela metade, o assassinato de JFK é ainda discutido por entusiastas e estudiosos ávidos por novas informações. Ainda neste ano, mais arquivos serão liberados para acesso público, o que significa que os arquivos secretos de John Fitzgerald Kennedy estão longe de terminar. Cara, muito bom, porque até então hoje o que a gente sabe é as histórias que a gente ouve, né? E aí tu vê que tem desenvolvimentos que agora estão liberando documentos provando de que, tipo assim, mandaram matar e a gente fica se questionando do porquê. Top. O que era antes uma teoria da conspiração agora, cara, são fatos, entendeu? Exato. E esse caso do Kennedy ele é muito singular porque ele foi a primeira vez que as pessoas tiveram uma janela para ver como é que funciona o Deep State, tá? A gente tem, a gente sabe que a CIA tem muitas ações aí que são bem ações escusas, digamos assim, né? Ações que não agem de forma tão correta. Isso. Porque se fosse público seria ilegal no caso, né? Isso. E a CIA, a gente sabe que a CIA fez isso, só que a gente não tinha comprovado documentos, assim, né? A gente sabia que o Deep State trabalhava, assim, forte por trás, né? Da cortina, mas no caso do Kennedy a gente conseguiu ver da primeira vez com documentos, com testemunhas, com coisas bem claras, assim, de que existe um elemento mais fundo, mais feio, assim, do governo americano. Pô, imagina os atual presidentes vendo que, a CIA pode agir dessa maneira, o cara deve ficar com o furico na mão. Exatamente, foi por isso que o Trump talvez não liberou alguns documentos, foi por isso que o Biden também não liberou alguns documentos. Essas pessoas, elas têm que jogar com a CIA, entendeu? Porque a CIA tem muito poder. Óbvio. Então, é um jogo de cartas marcadas. Imagina, o cara deve olhar assim, não, se eu liberar isso aqui, tá louco, o próximo sou eu. Foda. Até a próxima. Tchau. 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 Então, bem que é isso aí. Mais uma gravação. Foi o caso do Kennedy. Acho que a gente conseguiu te passar o básico, mais ou menos, porque era o assassinato dele. até a próxima gravação. Te amo. Valeu. Obrigado. Foi um prazer. Mais. Como é, eu tenho muito mais coisa. Isso daqui não foi nada, mano.